Nos últimos dias, muita gente pensou que o céu iria desabar sobre suas cabeças. Chuvas torrenciais criaram rios e lagos improvisados nas vias públicas. Essa realidade reforça a necessidade de ter um bom seguro de automóveis. A maioria dos que são comercializados no país, chamados de completos ou compreensivos, com uma cobertura mais ampla, prevê indenização para vendaval, raios, queda de árvores, alagamento, roubo e colisão. Mas é necessário verificar esses itens com um profissional sério. Detalhe importante, os seguros de residência e empresas têm um custo baixo. Mas há de se exigir o termo cobertura para a venda aval. E vale a pena fazer essa pólice. O olho no olho, mais do que nunca, é válido o antigo ditado que o seguro morreu de velho. Acrescentando que, ao manter um bom seguro, você não evita a morte. Claro. Afinal, proteja o seu patrimônio. Porque velho ainda dá. Mas idoso arruinado pelas chuvas, ninguém merece. Beijo, alerta.